Está na Colômbia e lógico que aqui a gente tinha que provar vários pratos típicos para saber como é a culinária local, né? E para começar, a gente está na cidade de Medellín. A gente vai provar um prato típico daqui, que se chama Banderra Paisa, que é um pratão, tipo um perfom daqui da cidade. Tem vários lugares e a gente escolheu um restaurante chamado Ato Viejo. E aí a gente já pediu, está esperando chegar. Enquanto não chega, eu pedi uma bebida típica daqui, que chama Guandalo. Acho que fala assim, né? Guandalo, tradicional. Que é uma bebida com cana-de-açúcar e limão. Aí vem uma fatiazinha aqui de laranja, um gelinho. Vamos provar já, ver como é que é, né? Hum! Delícia, ó. Parece um... Nossa, muito bom! O sabor vai vindo depois, assim. Parece uma mistura de suco de laranja com limão. E como se tivesse o... Sabe aquele açúcar mascavo, bem escuro, assim? Tem um sabor parecido com esse, ó. Muito refrescante a bebida. Hum! Aí aqui tinha algumas opções com flor da Jamaica, com maracujá. Só que eu pedi o tradicional, né? Então tem essa variedade aí dessa bebida típica aqui da Colombiana, né? Pra provar. Antes do nosso prato chegar, veio a entradinha de cortesia. E aí, ó, veio o pote com guacamole. A moça falou que isso aqui é guacamole, né? Então, feito com alguns temperos e tal. Vamos dar uma olhada e experimentar isso aqui. E aí veio também uma batata amassada. Acho que tá frito isso aqui, pelo jeito, tá. E torresmo. Parece bem com o torresmo do Brasil. Vamos provar primeiro o torresmo. Tá quentinho, ó. Hum! Muito delícia, ó. Torresmo é torresmo mesmo. Uma carminha. Não tô sentindo gorduroso, assim. Tipo, tem a gordura normal, né? Do porco, mas não é poliosão. Então, ele tá secinho. E esse daqui, ó, é uma banana amassada. Frita, pelo jeito. Parece bem crocante, ó. Hum! É um pouco salgado. Bem pouquinho salgado, assim. Mas não tem nada de doce da banana. Então, pelo jeito, isso aqui é banana da terra. Porque ela também é bem amarela. E eu acho que aqui parece que... Ui! Consome bastante banana da terra. Porque no prato que a gente pediu, vai vir banana também. Vamos provar agora com a guacamole, né? O cheiro também. Parece que as verduras da guacamole aqui são batidas. Acho que deve ter cebola, coisa assim. Hum! Agora vamos pegar o torresmo. Ah, guacamole! Agora é só. Comida forte, viu? Bem gordurosa. Porque banana frita, guacamole. Isso aqui. Olha o torresmo. Hum! Perfeito! E chegou o prato que a gente pediu, Que é a bandeja paisa, ou bandeja, né? E ele tem esse nome, porque... Como é um prato grande, Tipicamente servido em bandejas, né? Em pratos enormes, assim. E aí, ó. O prato, ele é composto por arroz, feijão, Ovo. Tem banana. Tem carne moída. Tem um monte de coisa aqui. Tem tipo torresmo também. Tem uma linguiça. Tem... Vamos lá. Vamos provar, porque tem bastante coisa aqui pra gente experimentar. Essa daqui é carne moída. É um prato bem forte, viu? Ovo. Com arroz. Vou botar um pouquinho aqui de cada. Banana frita. A banana super amarela. Olha a cor da banana. Bem amarelonha. Também tem abacate. É o negócio completo. Ó, isso aqui eu acho que é mocilha. Deixa eu tentar cortar aqui. Pra gente tirar. Mocilha é uma linguiça feita com sangue. Tem o chouriço. Que aí é uma linguiça mais parecida com... A linguiça calabresa do Brasil, mais ou menos. A linguiça toscana. Por aí. E tem também o torresmo. Opa, pra cá. Tirar assim de pedacinho é mais fácil. Fijol. Isso aqui é feijão. Olha como o feijão é grandão daqui. Gente, o grão é gigante. Vou pegar aqui um espacinho do lado do arroz. Feijão tá com a cara boa. Parece feijão no Brasil, viu? Mas vamos ver. Eu acho que o sabor deve ser um pouquinho diferente. Porque o grão, ele é diferente, né? Vamos começar aqui pelo arroz e feijão basicão. Isso aqui é como se fosse o PF da gente, né? Tão grandão e cheio de coisa. Nossa, feijão muito bom. Lembra-se o feijão carioca brasileiro, viu? Agora vamos provar aqui o arroz, a carne moída, o ovinho. Carne moída bem temperadinha. Delícia. Vamos partir agora pra mocinha. Só que você vai comendo e vai se divertindo. Porque vai misturando a banana, o abacate, a linguiça. Ela tem arroz dentro. E aí o sabor não é tão forte quanto eu imaginava. Ela é escura assim, mas não tem um sabor muito forte. E também não tem muito tempero assim forte não. Bem gostosa. Deixa eu ver essa banana aqui frita. Banana terra, obviamente, né? Bem amarelona. Tá bem crocante por fora. Deve ter uma empanadinha assim, bem fininha. A banana aqui, ela já é um pouquinho mais adoçada do que a banana frita que veio na entradinha. Essa daqui não tem muito sabor não. É realmente como se fosse uma tortilha pra acompanhar a guacamole e o torresmo. O torresmo eu acho que é bem parecido com o que a gente comeu. Então eu vou botar aqui um pedaço de abacate junto. Pra dar uma equilibrada no sabor. Tá super crocante. Mas é tudo delicioso. Agora vamos lá porque agora é hora de comer. Mais uma comida típica que a gente vai provar aqui da Colômbia. E dessa vez a gente vai provar a empanada colombiana. Que é essa massinha aqui de milho recheada com carne e aí ela é frita. O cheiro tá maravilhoso. A gente tá no bairro Eucoblá de Medellín. E a gente veio no lugar chamada empanadíssima Sladez. Yes. Vamos ver aqui. Tá bem quentinha com a cara que tá super crocante. Super crocante. Agora é bem alinhosa viu. Não peguei recheio. A massinha é gostosa. Dá pra sentir mais sabor do óleo. Agora tá vendo o recheio. Tá gostoso. Delícia. A massa é bem crocante. E essa parte do recheio de dentro. Acho que tem batata dentro. Alguma coisa assim. A massa diz que é de carne. Tem a carne e dá pra sentir. Mas tem meio pouquinho a carne. Em relação a esse negócio amarelo. Que eu acho que é batata. Aqui tem um molho de alho. E também tem pimenta pra provar. Eu botei o molho de alho pra dar uma temperada. E aí eu tava vendo ali a platinha. E ele tá falando que realmente é carne e batata. Ô molinho top. Foi muito melhor que o molho. Muito mais fruto. Pra acompanhar. Eu pedi um refrigerante aqui. Que chama colombiana. Tenho a mínima ideia do que é isso aqui. Mas ela é bem laranja. Vamos provar, né? Tá bom. É tudo de fruto, assim. Gostosa. Bem docinha. É tipo refrigerantezinho. Refrescante. Pra você tomar nesse calor. E eu vi a platinha em todo canto. Eles colombianos, colombianos. Tipo, tem que provar, né? O negócio daqui da Colômbia. Mas gostinho feito de fruto, assim. Não consegui identificar um sabor específico pra esse. Mas é gostosa. Colombiano. Gosta de festa e de bebida. Igual a gente brasileira. E isso tá muito claro. Só de andar pelas ruas da cidade. E ver que todo canto tem cerveja. Que tem até um barzinho dentro do supermercado. Que a gente viu um barzinho dentro do supermercado. Vendendo drink. Enfim, né? E aí, aproveitando que a gente tá falando de bebida. E tá na Colômbia, né? A gente vai provar duas cervejas. Essa daqui é a Pilsen. Ela é uma Lager. Cerveja clássica. Ela é mais clarinha, assim. E aí eu já provei. Ela é tipo, mais azedinha. O sabor? Hum. Bom, refrescante, ótimo. E aí a outra que a gente pegou é essa daqui, ó. Clube Colômbia. Essa daqui é 100% malte. Pilsen é caramelo. Essa daqui ainda não provei, não. Dourada. Hum. Eita, essa é mais pesadinha. Mais pesadinha. É como se puxasse um pouquinho pra... Ipa, assim. Mais ou menos. Puxasse boi em melo, não sei. É, né? Eu não entendo muito de cerveja não. Mas essa daqui tem um sabor um pouco mais amargo. É isso, assim. São duas cervejas daqui da Colômbia. Que eu acho que vale a pena experimentar. Tem várias cervejas. Tem outras marcas, assim. E os preços também são ótimos. Mas essa daqui deu R$4.000 cada uma. Mas a gente comprou, tipo, num... Como é que eu posso falar? Numa loja só de bebida. Mas aí você vai no mercado, é muito mais barato. Com certeza. Chegou a hora da gente provar o serviço daqui da Colômbia. E aí a gente pediu um serviço misto. Num lugar, tipo um quiosque, que faz serviço de camarão, serviço de pescado. E tem esse misto com frutos de mar. Ah, nesse daqui tem camarão, tem cani, tem polvo. Tipo, polvo. E hoje não tinha pescado. Mas aí eu acho que é por isso que não tem no meio. Eu não sei se vem normalmente. Esse aqui é um negócio bonito. A moça mistura ali com vários temperos e molhos. E aí também tem cebola. É, bastante limão. A Luís Prêmio, pelo menos dois limões. Molho de tomate, maionese. E é isso, assim. E salsa, né? Um verdinho aqui pra dar o... O tchan final. Vamos provar aqui. Esse negócio é bom. Ah! O detalhe é que eles dão um saquinho aqui. E bolacha. Parece clube social. Uma bolachinha pra acompanhar. Porque... O negócio bem recheado. Deixa eu pegar aqui, ó. Acho que é esse primeiro pedaço aqui da cara de polvo. Hum! Gosto de ketchup? É gostoso. Agora o polvo é mais firme, assim. Deixa eu ver o cani. Dá uma sapo diferente. Tem um monte de coisinha picada, assim... Não sei. Parece um milho, sei lá. Alguma coisa branquinha, picadinha. O cani é bem melhor. Bem melhor, mais molinho, né? Deixa eu ver se eu acho um camarão aqui. Nossa, tem muita coisa. É um negócio misturadão, assim. Não tô achando não, camarão, não. Achei um. Vamos agora provar o camarão. Enquanto a gente tava pedindo, o almoço tava preparando de outro pessoal, a maioria do pessoal bebe de camarão. E a gente acabou pedindo isso pra poder provar outras coisas junto. Nosso camarão realmente é o melhor. Melhor de todos. Como é um quiosque meio como fast food, um serviço meio fast food, um restaurante e tudo, e a peça dela preparar na hora, como ela coloca muito molho ali junto, o molho de tomate ficou com gosto mais puxado pra o... no ketchup, assim, mas mais doce. Mas é gostoso. A gente deu a almoçar num restaurante de comida caseira aqui de Cartagena, né? E aí é um local pequeno, simples, e eles têm medo mais reciclível. E aí a gente pediu, chegou essa sopa de entrada. E aí eu achei engraçado, porque dentro da sopa tem banana. Banana da terra, mas tem banana. E essa questão da banana aqui é em todo canto. Você pede um prato de comida, vem um pedaço de banana. Pede outra coisa, sempre tem banana em todo canto. Mas pelo menos essa banana da terra tem um sabor não tão doce quanto a banana normal, né? A sopa é de carne, ela tem uns pedaços de carne bem pequenininhos, cortadinhas, assim. E aí, ó, tem cebola, tem pedacinho de cenoura, como se fosse ralada, bem pequenininha. Tem uns temperos verdes, como salsa. E aí vem com um pedaço de batata, e como eu falei, vem com a banana. Deixa eu pegar a banana, aí provar o caldo já com a banana. Ah, esse negócio de sopa na entrada do prato é muito comum na região aqui da América do Sul. No Brasil, acho que a gente não tem sopa de entrada, né? Mas aqui é muito comum. Em outros países que a gente passou até agora, deu, assim, em vários lugares tinha uma sopinha de entrada. Enfim, vamos provar, né? Hum, ó esse caldo delicioso. Hum, a banana não tem muito, como eu falei, ela não deu doce, né? Ela parece como se fosse uma batata. Não tá com cara de sabor de melana, não. Com caldo salgadinho. Hum, nossa, delícia. O caldo tá muito gostoso, muito gostoso. Então chegaram aos pratos principais, e aí o meu pediu uma almôndega, e a almôndega daqui, pela cara, ela é um pouquinho diferente da almôndega que normalmente a gente tem no Brasil, que é mais carne moída e tal, com molho de tomate, né? Aqui não é com molho de tomate. E aí o prato, como eu falei, é um prato executivo, vem arroz, feijão, e aí tem também a banana, banana frita, como eu falei, né? A banana terra, tá presente em todos, todos os pratos, tem uma panaceira de banana. Tem uma salada, uma salada de maionese, com batata, cenoura, um negócio verde aqui, daqui a pouco pra gente prova, e a almôndega. Eu tô mais interessada em provar essa almôndega aqui. A almôndega, ela tem um molhinho, um pouco como se fosse de verdura, um pouquinho de carne desfiada, e olha, toda misturada de carne com as verduras dentro. Acho que é vagem, cenoura, isso aí. Nossa, isso é delicioso. Muito boa. É como um pedacinho de legume dentro. Com certeza, verdura, vagem, cenoura, vagem, tomate, cebola picadinha, e tem uma folhinha verde aqui, que eu acredito que seja salsinha, né? Muito boa. Muito boa. E tem um tempero, né? Um salzinho, um negócio assim a mais. Muito deliciosa. E aí, um outro prato, e a gente também pediu, é um salpicão de pescado, que é de pouquinho, de peixe, de porraladinho, assim, e aí tem algumas verduras misturadas também. Eu acho que além do peixe, tem também, pelo jeito aqui, parece cenoura picada, salsão, talvez cebola. Vamos provar. Eu tenho visto o salpicão de pescado, do peixe. Comida boa, viu, desse lugar? Pode vir aqui, é um lugar bem pequenininho, mas ó, muito gostoso, muito bem temperado. Esse peixe aqui, raladinho, com as verdurinhas, e é legal que esses pratos aqui acompanham feijão e arroz, então segue um pouquinho da comida brasileira também, aí desse meio, né? A comida da noite, que são coisas fritas, e aí uma das coisas que a gente achou foi essa arepa, que é uma massa de milho, a moça pega a massinha, tipo um hamburguinho assim, amassado, aí ela frita, depois tira da fritura, abre, coloca um ovo cru e bota pra fritar de novo, e aí esse ovo cozinha, na fritura, né? Frita junto com a massinha, e aí depois ela coloca carne, ou frango, eu pedi um de carne, e aí tá aqui o de carne, junto com o ovozinho frito, vamos lá provar, sinto bem o sabor do milho, é milho amarelo, não é milho branco, porque pra esse lado ainda tem muito milho branco, que é chocolo, chocolo aqui, chocolo pra o lado do peru da Bolívia, e aqui é chocolo, na Colômbia, e aí aqui é o amarelinho mesmo, igual a gente tem no Brasil, agora tá super quente, tem frita duas vezes, vamos esperar esfriar um pouco e pra provar de novo, peguei mais um pedaço, agora tá super quente, mas tá delicioso, a massinha do milho bem frita, com a carne moída, e o ovo, dá um sabor muito bom, e aqui ainda tem uns molhos, pra você juntar assim, caramba, eu acho que o molho fica muito melhor, mas isso aqui já tá muito, muito bom, a carne é bem temperada, o ovo frito, junto com a massinha de milho, já tá uma delícia, o carrinho aqui tá bombando, não deu nem pra saber do que é o molho, mas eu peguei o molho verde, parece uma guacamole, talvez, ou então o molho de tipo, maionese verde, alguma coisa assim, vamos provar pra ver, hum, maravilhoso, é o guacamole com bastante alho, bastante tempero, ó se delícia, carne com ovo, com essa massinha assim de milho, muito, muito, muito bom, é o lanchão da noite assim, delícia, na mesma barraquinha, vem de outra fritura, que é essa bola aqui, de batata com carne, também tem com queijo, e aí ó, aparentemente, a batata ficou ralada, cozida, e aí vai junto com a carne moída, vamos provar, delícia, hum, a batata tá em pedacinho, tá bem cozida, e aí por fora faz essa camada crocante, e dentro ela tá bem mole, com a carne bem temperada, delícia, o molhinho vai ficar melhor ainda, pra provar essa bolinha de batata, com carne, eu também peguei dois molhos, um que é o molho de, a moça de sede com creme de leite, meio azedinho, que é esse branco, e esse daqui é o molho de tomate, meio picante, então vamos provar os dois, pra ver como que é, ah, esse daqui é tipo um creme de cheiro, um molho mais, é tipo de creme de leite, mais azedinho, top, dá uma boa combinada, agora vamos pro outro, que é o molho, mais picante, final com pimenta, um molho assim, picante na medida, ele puxa mais pro azedo, assim, como se fosse um molho, mais de vinagre, com pimenta, ou muito bom, os dois ficaram muito bem, com esse molhinho, porque como a batata, ela é mais, tem um sabor muito forte, tem mais o sabor da carne, assim, combina super bem, com qualquer molho, delícia, super aprovado, dá pra vir aqui no carrinho, comprar os dois lanches, comer assim de noite, principalmente, porque é o horário que eles abrem, né, então, vamos provar comida de rua colombiana, já que a gente tá na ilha de São Andrés, nada como comer, é um frutos do mar, coisa do mar, né, e aí a gente veio num restaurante aqui, perto da Praia de São Luís, e a gente pediu um prato, que chama arroz marisco, é um arroz amarelinho aqui, bem colorido, com camarão, acho que tem lula, tem uns frutos do mar, que é misturado algumas coisas, que eu não sei direito o que é não, mas vamos provar, eu sei que tem vagem também, e cenoura, e pela cor amarela, né, talvez tenha, tempero feito açafrão, ou alguma coisa assim, vou pegar umas coisas aleatórias, vai que, a gente acha o negócio bom também, hum, que delícia, lembra um pouquinho, um arroz com açafrão mesmo, acho que esse é amarelinho do açafrão, ó, tem esse daqui, não faço a mínima ideia o que é, mas é escurinho, é meio branco assim, meio que parece que passou na chapa, alguma coisa por aí, vamos lá, eu acho que é, polvo, parece um polvo, é bem firme, é bem firme mesmo, isso aqui eu acho que é, anel de lula, redoninho assim só que tá cortado, vamos ver, lula definitivamente, tem o camarãozinho, o arroz, tá super bem servido, em relação a contadinho, pro chumar, tem bastante coisa, e tem também o marisco, que não veio no meu prato, mas esse daqui ó, vem na conchinha, e aí, deixa eu ver, ele tá cheio de arroz, ó, a carninha aqui do marisco, provar ele junto com o arrozinho aqui, e aí, muito gostoso, o arrozinho aqui, marisco daqui ó, tá aprovado, e o arrozinho aqui, que é o Oblias, que é o Oblias, que é o Oblias, que é o Oblias, chegou a hora de conhecer um doce, tipo da Roland, e aí a gente pediu esse doce aqui, que chama Oblias, é um biscoito, bem fininho, tipo um, biscoitinho wafer, e aí dentro, vem o doce, que você pode escolher, eu escolhi o clássico, que é com a área equipe, que nada mais é do que doce de leite, mas pode ter, um monte de coisa dentro, pode ter geleia, pode ter crepe de leite, pode ter, é, coco ralado, pode ter confete, chocolatezinho, pode ter um monte de coisa, você que escolhe, o que vai botar dentro, e aí tem a completa, que vai tudo, ou tem a clássica, que é só, um ingrediente, que no caso, você escolhe o que é de doce dentro, e eu escolhi o doce de leite, estava super curiosa, para provar isso aqui, parece um negócio simples, mas, você vem em todo canto, vendendo, tal do área equipe, área equipe, área equipe, área equipe, e eu não sabia o que era, até descobrir o que é doce de leite, e aí vamos lá, provar isso aqui, muito bom, minha gente, biscoitinho wafer mesmo, ó, é muito fininho, olha só, para comer um monte disso aqui, ó, delícia, biscoitinho wafer com doce de leite, a gente está aqui no centro de Bogotá, e aqui tem uns carrinhos, que vendem assim, mas você consegue até comprar no supermercado, só que aí vai ser o pacotão, né, o pacotão de bolachinha, e mais o botão de doce de leite, delícia, você vai dar uma dica aqui, muito boa, é uma ideia que eu tive agora, compra um desse, aqui na rua, no centro, e vai para uma cafeteria, isso daqui, com cafezinho, vai ficar, de espetacular, sem igual, você vai comendo docinho, vai tomando café, amargo, nossa, muito bom, bom, a gente está aqui no meio da Calé Real de Bogotá, e a gente vai provar dois, digamos, pãezinhos daqui, um chama pano e bono, e o outro chama panuelo, um é frito, e o outro é de forno, os dois são de queijo, mas eu não sei se a massa é igual, eu acho que é diferente, vamos começar pelo de forno aqui, ele tem cara de pãozinho mesmo, aqui, por fora parece com um pouco, um pouquinho doce, lembra, um pouco do pão de queijo da gente do Brasil, só que eu estou achando ele um pouquinho adocicado, tem até um pedacinho de queijo, a textura é muito parecida com o pão de queijo, só que, é gostoso, mas eu estou achando que ele tem um doce, uma sopinha assim por fora, alguma coisa desse tipo, vamos provar o outro, que é o pão de queijo, vamos ver, o rapaz disse que também é uma massa misturada com queijo, e aí ela faz a bola assim, e é frita, é fritinho mais gostoso, é tipo uma bola de pão, não tem isso, não cheguei em recheio, aliás, ele não disse que é recheado, disse que é misturado, a massa, esse tem bem mais textura de pão normal, mais fofinho assim, achei esse mais gostoso do que esse, viu? Não dá pra sentir sabor de queijo, mas o rapaz disse que é misturado, e ele tem uma cara mais assim, sem bolinho de chuva, só que sem passar açúcar, sem nada, está parecendo isso, pra mim né, está parecendo mais isso, achei mais gostoso esse daqui, porque o pão é bom, os dois estão super aprovados, sabe, esse aqui eu gostei mais desse, mas assim, ele parece mais uma texturinha de pão, mais fofinha, e esse tem mais cara de pão de queijo, que é mais, ui, a massinha mais, sabe, tipo estica, e aqui eu acho que se pegar, dependendo de onde você estiver, passar uma manteiguinha, ele queijinho assim, super, vai ficar bem melhor do que ele já é. a gente estava comendo aqui, e aí chegaram as moças, que tem duas bandejas, é do pano é bom não, pano é bom, não sei nem como fazer, botar o forninho aqui na rua, daqui a pouco o cheiro começa a espalhar, pela cidade inteira. lá que a gente está provando o bonuelo, né, de queijo, a gente passou no lugar aqui, ó, a gente achou um lugar aqui, que tem o bonuelo recheado, opa, e aí, dá para aproveitar, e provar de tudo, mas a gente vai pedir um só, porque a gente acabou de provar o bonuelo, normal, e aí, vamos provar o de chocolate, tem também de doce de leite, e com uma marmelada de goiaba, como goiabada, ó, bonito, viu, então vamos provar, né, o bolinho frito, com a massinha feito pão, recheado de chocolate, só que não tem como ficar ruim não, vamos ver, muito mais fofinho do que o outro, muito mais fofinho, ó, com chocolate uma delícia, ó, olha isso, ó, tá bonito, viu, tá bonito, tá uma delícia, dá aquele lance para se melagar inteiro, vale muito a pena provar, esse daqui muito mais do que o outro, que a gente provou, e a massa, eu tô achando a massa mais leve, mais fofinha, e, tá quentinho igual, assim, aí dá para provar o puro, sem nada, só o bolo no hielo tradicional, de queijo, ou pode provar, assim, o recheado com o doce, e aí, como eu falei, né, tem o doce de chocolate, tem o doce de leite, 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 Tchau, tchau.